O sexto box que has to tilt, aproximação para Eye of Cat, vai chegando Eye of Cat, Aproximação para Fallen, colocada Fallen, segue chovendo no hipódromo da Gávea, Fallen colocada, lá por fora o Nostra Vaganza, Eye of Cat, XP Sure, Atenção, foi dada a partida para o nono e penúltimo par, Eye of Cat, colocou atraso, vai se atrasando, Itamagiori, lá por fora a Cascaquia também, Toma a ponta, Queen Sofia, um corpinteiro, lá por fora mais a Moriunas, Travaganza, Luton pela segunda, Indian Spring em quarto, em quinto, que has to tilt, em sexto, Fallen, sétimo por junto, a Serigintena, Expo Sure, o oitavo, Cascaquia, entram pela grande curva, brigando pela primeira colocação, Queen Sofia é de dentro, Nostra Vaganza é de fora, perfeitamente emparelhadas, um corpo inteiro, que has to tilt, por fora tomou a terceira, mais a Moriunas, em quarto, Indian Spring em quinto, dois e três, Fallen, em sexto, Expo Sure, corre em sétimo, Eye of Cat, o oitavo, Cascaquia em nono, na décima e última colocação, Itamagiori, contorna a curva de chegada, e entram pela reda final, Queen Sofia tem a ponta, uma passagem boa para a Indian Spring lá por dentro, que já tomou a terceira, tomou a segunda e avança por fora, Queen Sofia, Indian Spring, Indian Spring avança sobre a Queen Sofia, Queen Sofia tem a ponta, Indian Spring pegada de canata, avança por fora, vai tentando a primeira colocação, Queen Sofia, Indian Spring, Indian Spring, Queen Sofia, Eye of Cat, o Mazamolo, lutam pela terceira na ponta, Queen Sofia está brigando, um corpo inteiro, Indian Spring em segundo, e tenta avançar por fora, na ponta, Queen Sofia, um corpo, um de luz de vantagem, Indian Spring vem para ser uma dela novamente, na ponta, Queen Sofia, brigadora, um de luz de vantagem, Indian Spring na dupla, Queen Sofia firme, cruza uma faixa final, Queen Sofia, Indian Spring, Itamagiori, Expo Sure, Eye of Cat, mais amor, Cascaquia, Unastra Vaganza, que restiu, e por último, Fallen, o resultado nono e penúltimo, páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, não precisamos de vitória para cinco, Queen Sofia.